Olá meus amores, tudo bom com vocês? Marrom dourado tradicional, mel e amendoado. Neste vídeo nós vamos saber como fazer variadas cores do cabelo marrom dourado. E o cabelo marrom dourado é um visual iluminado e jovial. E vá maratonar a nossa playlist Descubra a coloração que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você. E lá você vai encontrar como fazer variadas cores de cabelo. E eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo com o segredo de salão de como cobrir qualquer cabelo branco. Fique agora com o antes e depois deste vídeo. Fique agora com o segundo vídeo. E nós vamos começar pelo cabelo marrom dourado tradicional. E quem está com o cabelo natural, ou seja, sem coloração escura nos fios, vá direto para este marrom dourado e ele é encontrado no 7.73. E usa-se ao X de 40 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio. E usa-se ao X de 30 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou loura escura. E para quem vai fazer o retoque de raiz depois de um mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco ao X. Ou seja, se usou ao X de 30 volumes para colorir todo o cabelo, vai se usar 20 volumes para fazer o retoque da raiz. E para quem tem os grisários nos fios e quer cobri-los, nós vamos incluir o 7.0 nesta mistura deste marrom dourado, 50% de cada. E para quem está com cabelo com coloração escura, vermelho ou ruivo, nós temos que fazer a decapagem, que na verdade é uma descoloração. Mas antes nós vamos fazer dois testes mesh. Um com o X de 20 volumes e outro com o X de 30 volumes, para saber com qual a gente vai descolorir este cabelo e também até onde ele vai ser descolorido. Tudo isso a gente vê neste test mesh. E após essa descoloração, nós vamos ter que chegar no fundo de clareamento 7, tipo um laranja assim mais aberto. E em seguida tonalizar com este marrom dourado. E para quem é louro, que está com o cabelo muito claro, colorido ou descolorido e quer se escurecer os fios, nós podemos ir direto para este marrom dourado e usa seu OX de 20 volumes. E agora o marrom dourado mel. E para quem está com o cabelo natural, sem coloração escura nos fios, nós vamos direto para esta coloração e ele é encontrado no 7.3. E usa seu OX de 40 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio. E usa seu OX de 30 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou louro escuro. E para quem vai fazer o retoque de raiz depois de um mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco a OX. Ou seja, se usou a OX de 40 volumes para colorir todo o cabelo, vai se usar para fazer o retoque da raiz 20 ou 30 volumes. E para quem tem os grisalhos nos fios e quer cobrir-los, nós vamos incluir o 7.0 nesta mistura do marrom dourado 50% de cada. E para quem está com coloração escura, vermelho ou ruivo no cabelo, nós temos que fazer uma decapagem, que na verdade é uma descoloração, mas antes nós vamos fazer dois tés de mecha. Um papelote com OX de 20 volumes e outro papelote com OX de 30 volumes, para saber qual a gente vai usar nesse cabelo e até onde ele pode ser descolorido. E também, já saber se ele não vai quebrar, se ele não vai ter corte químico. Tudo isso a gente vai ver nesse tés de mecha. E após essa descoloração, nós temos que chegar no fundo de encaramento 7 e tonalizar com este marrom dourado. E para quem é loura, que já está com o cabelo muito claro, colorido ou descolorido, e quer se escurecer um pouco os fios, pode ir direto para este marrom dourado e use o seu X de 20 volumes. E agora, o marrom dourado amendoado. E para quem está com o cabelo natural, ou seja, sem coloração escura nos fios, nós podemos ir direto para este marrom dourado e ele é encontrado no 7.13. E usa-se ao X de 40 volumes, quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio. E usa-se ao X de 30 volumes, quem tem o cabelo natural, castanho claro ou loura escura. E para quem vai fazer o retoque de raiz, depois de um mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco ao X. Ou seja, se usou ao X de 30 volumes para colorir todo o cabelo, para fazer o retoque da raiz, vai se usar 20 volumes. E para quem está com grisalhos nos fios e quer cobri-los, nós vamos incluir o 7.0 nesta mistura deste marrom dourado, 50% de cada. E para quem está com o cabelo com coloração escura, vermelho ou ruivo, nós temos que fazer uma decapagem, que na verdade é uma descoloração, mas antes nós vamos fazer dois test-mes, um com o X de 20 volumes e o outro com o X de 30 volumes. A gente vai escolher qual fazer a descoloração, um desses dois aí. E até onde ele pode ser descolorido, esse cabelo, e também se ele não vai ter corte químico. Tudo isso no test-mes a gente vai ver. E após essa descoloração, nós temos que chegar no fundo de clareamento 7 e tonalizar com este marrom dourado. E para as lojas que estão com o cabelo muito claro, colorido ou descolorido e quer se escurecer um pouco os fios, nós vamos direto para este marrom dourado e usa ao X de 20 volumes. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandra vai like, lá também dou muitas dicas de cabelo. Eu estou sempre por lá. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.